E aí meu povo, estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui vou estar mostrando pra vocês mais uma casa moderna automática aqui na Minecraft Pocket Edition E galera, dessa vez, cara, essa casa é muito, mas muito, mas muito legal mesmo, tem muita coisa de redstone nela e ela também é bem bonita né pessoal, eu achei ela bem bacana mesmo Então pessoal, pra esse vídeo aqui eu quero contar muito com o apoio de todo mundo que tá assistindo Galera, bora deixar aquele joinha no vídeo e se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, beleza? Então não esquece daquele tapão, não gostei aí também, ok? Então bora que eu vou mostrar aqui pra vocês como que é essa casa e vamos lá então Bom pessoal, já logo de cara que a gente já viu uma coisa automática aqui né, que é nessa árvore, vocês estão vendo que tem esse botão aqui de madeira Basicamente galera, esse botão serve pra abrir essa portinha aqui da casa ó, se você apertar o botão vai abrir a portinha e você vai poder entrar Olha que bacana, lá abriu, lá na frente abriu agora, fecha depois de um tempo né, muito bacana já a primeira coisa aí automática na casa Essa casa é muito da hora galera, e aqui já também na nossa esquerda, aqui no nosso jardim, a gente já vê essa fonte, olha que bacana Apertando o botão, ela basicamente começa a sair água né, como toda fonte né, óbvio E fechando aqui, apertando de novo, para de sair água né galera, muito top, 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 top mesmo Vamos entrar aqui então, galera, olha que legal também, isso aqui cara, é uma campainha, ou seja, se você tocar vai fazer dendom, olha, vamos tocar Viu, fazendo dendom, não sei se vai dar pra vocês ouvirem aí, mas é como se fosse uma campainha de verdade galera, muito bacana mesmo Então vamos entrar aqui na casa já ó, já logo de cara aqui a gente já vê um interruptor bonitinho aqui de luz que apertando a gente ilumina tudo E aqui é basicamente a sala né galera, uma sala de estar, com uma televisão né, tá passando uma luta aqui, sei lá o que que é isso Muito legal né galera, essa salinha de estar aqui né, então vamos entrar aqui, vamos continuar entrando na casa Ah, e essa aqui é uma passagem secreta que tem aqui dentro também, que eu vou mostrar pra vocês no finalzinho do vídeo, beleza lá Mano, tem muita coisa legal lá dentro velho, mas beleza, vamos continuar aqui mostrando a casa Galera, aqui também é meio que uma sala pra você ler né, ficar aqui de boa, tranquilo, longe da televisão um pouquinho, pra você ficar tranquilão né Beleza, então, já logo entrando aqui também, olha que legal que a gente vê mano, meio que uma cozinha né pessoal, tem uma geladeira aqui e tal Muita coisa, vamos apertar aqui, vamos ver, caraca, olha, sai ovo mano, é meio que uma máquina de ovo, cara, a gente conseguiu ovo velho, que legal, muito legal né Beleza, então aqui é basicamente uma cozinha que tem na casa né, muito legal, tem um lançador de ovo ali, tem pia, cara, muito legal galera, muito legal mesmo E aqui, é meio que uma saidinha pra essa, nossa, olha essa vista galera, mano do céu, que top né galera, fala sério, tem como até você pular daqui de cima, olha que legal mano Você faz assim, tchiu, uuuh, olha que legal velho, muito top né pessoal, e aqui também tem mais botõezinhos aqui bonitinhos pra você apertar Que, olha lá caraca, sai até água dos lugares velho, olha que legal mano, muito legal, como se fosse uma fonte né, de água, muito top, muito top mesmo Galera, o cara que fez isso aqui teve muito amanha, muito amanha mesmo galera, sério velho, ficou muito bacana essa casa Aí lembrando que ela vai tá aí pra vocês baixarem na descrição do vídeo, beleza, se vocês quiserem colocar aí no Minecraft de vocês, é só vocês colocarem aí e ficarem à vontade, beleza galera Então vamos terminar aqui de mostrar as coisas velho, tem muita coisa pra mostrar aqui nessa casa ó, vamos entrar aqui então, aqui já passamos, aqui também Bem, vamos aqui pra esquerda agora galera, olha aqui, você já vê aqui, meio que um lugar pra você tomar banho de banheira aqui ó, você abre, você aperta aqui Vai sair água da banheira, você vai poder ficar aqui bem deboso, eita a água até travou, aí foi, você vai poder ficar bem deboso aqui na banheira né E tá um pouquinho, tá um pouquinho escuro aqui né, mas enfim, aqui também galera, é meio que um chuveiro automático, olha aqui Você aperta aqui, e olha lá que legal, sai água, normalmente igual se fosse um chuveiro né galera, beleza E aqui tem umas pias né, não sei pra que, pra que é de pias aqui né, ninguém lava tanto a mão assim, mas ok Vamos sair aqui então desse quarto, e galera, olha aqui mano, aqui já tem meio que uma salinha de computador, olha lá Tem um notebookzinho aqui bacana pra vocês ficarem sentados aqui e mexendo de boas, é velho, olhando aqui pra vista bonita do seu quintal né Beleza então pessoal, vamos mostrar mais coisas aqui, olha que legal essa parte da casa aqui também Muito top, tem meio que uma mesa de jantar né galera, que a família pode se reunir, e aqui jantar bem de boas né velho Muito top também, e aqui galera, olha que legal, aqui a gente tem uma lixeira automática Qualquer item que você jogar aqui vai desaparecer do jogo cara, vai ser queimado e você vai ficar sem esse item né É uma lixeira mesmo, aí galera, olha que bacana, aqui a gente tem meio que uma fonte de água, olha que legal Vamos ativar ela, pra ativar, se não me engano é aqui, deixa eu ver se é aqui Eu não sei se eu desci, vamos lá, caraca, ou é esse botão aqui cara, é porque eu fico até perdido, olha o tanto de coisa que tem nessa casa galera O problema é que essa alavanca não tá descendo aí, desceu, olha lá, é aqui mesmo, olha lá E aqui sai água velho, muito legal, e vamos subir então agora pro segundo andar que tem mais coisa aqui pra vocês verem galera Aqui tem meio que uma varandinha né, que você pode ficar de boa aqui vendo a vista né, olha que vista bonita Você vê sua casa toda aqui mano, muito legal, e tem dois lugarzinhos né, dois sofazinhos aqui Beleza, então vamos entrar aqui, olha que legal mano, tem meio que, sei lá, um sofazão aqui pra você ficar de boa né Aqui é meio que uma biblioteca né, o pessoal dessa casa aqui gosta muito, muito, muito de ler mesmo né pessoal Então ok, vamos entrar aqui já, tem dois quartinhos aqui bonitos Esse aqui é meio que um quarto de boa né, que você fica aqui, você deita aqui, tem mais uma televisão aqui E olha que legal galera, aqui também tem mais lugar pra você mexer com livros e tal, você pode ficar aqui sentado estudando Cara, esse pessoal dessa casa gosta muito, muito, muito mesmo de estudar né galera E aqui também mais coisa de luz, olha lá, apagamos tudo, nossa ficou muito escuro, vamos acender de novo E aqui galera, olha que legal o banheiro velho, o banheiro é muito top, vamos acender a luz do banheiro, onde que acende? Caralho, nós temos que acender aqui, aqui fora Ok, dentro desse banheiro aqui você pode levantar aqui a tampa do vaso né, pra você fazer as suas necessidades, lavar a mão E aqui temos mais um chuveiro automático, olha que legal velho Aqui, esse chuveirinho também sai água tranquilamente né Então ok pessoal, vamos mostrar mais coisas aqui, vamos sair desse quartinho bonito Vamos pro próximo, onde que tá o próximo, esse aqui ó Vamos entrar nesse quartinho também, olha que legal Aqui tem meio que um closet né, que você pode guardar as suas roupas, as suas armaduras, olha o tanto aqui Tem muita roupa aqui velho, muito legal mesmo E aqui galera, basicamente nesse lugar aqui, você pode equipar você com armaduras qualquer Vamos subir aqui então, pra gente ser equipado automaticamente e Beleza, tem que esperar um pouquinho, a gente foi equipado, deixa eu ver aqui quanto foi equipado aqui Caraca, deixa eu colocar em terceira pessoa Nossa, olha isso, eu tô estiloso hein galera Caraca velho, gostei mano Isso aqui me deixou bonito velho, valeu pelas armaduras né Beleza, vamos sair aqui, vamos voltar pra visão normal E beleza galera, eu acho que já acabamos tudo aqui nesse segundo andar Agora só falta mostrar pra vocês aquela passagem secreta Que eu falei logo no começo do vídeo né Então vamos descer pra lá então mano, ou vamos também desligar essa água aqui né Porque o mundo tá acabando a água do mundo né velho Vamos lá, desliguei aqui E tá, a água não quis parar velho É, enfim, deve ter, deve ser auto reciclável aquela água ali Sei lá como é que chama isso aí, mas beleza Vamos lá então velho, aqui, aqui que é a passagem secreta galera Olha que legal Pra você descer é só você apertar esse botãozinho aqui E vai abrir esse alçapão aqui, você vai poder descer Só que tem que ser meio rápido aqui ó Ai ai, é meio difícil você acertar o buraco Cara, é meio difícil mesmo Calma, vai que vai, vai que vai, vai que vai, vai que vai Caraca, eu não tô conseguindo descer Ah, o problema é dele, vamos lá Vamos descer aqui então de boa Ok cara, peleia ele né galera, meu Deus Beleza, descendo aqui velho Olha que legal velho Aqui, se não me engano se você pisar aqui as luzes acendem Só que demora um pouquinho tá Mas então galera, aqui meio que tem uma porta pra você ter que desvendar ali o segredo né Então galera, a senha pra você abrir essa porta tá escrita aqui na parede Que é 2457 Então vamos aqui descer o 2, o 4, o 4 tá aqui ó 4, aí o 4, o 5, eita pagou a luz E o 7, aí beleza Eita, não desceu, aí abriu a porta galera Beleza, abriu, olha que bacana Vamos acender a luz aqui então Caraca, tá muito escuro Eita, tá até dando lag aqui de redstone velho Beleza, abriu Olha que legal velho, tá tudo, tudo, tudo bonitinho aqui organizado Olha o tanto de baú velho Aqui você pode guardar seus itens mais importantes e tal Você pode fazer o que você mais quiser né Então galera, olha que bacana aqui também A gente tem 4 portas diferentes E cada uma delas tem uma coisa especial dentro A primeira, olha que bacana A gente aperta aqui A porta basicamente se abre e acende a luz daqui Olha que bacana galera E isso aqui é meio que uma sala de experiências velho Você pode aqui, olha o que você pode fazer Aqui é o lugar que você pode mob spawner né Você pode mexer com mob spawner Você aperta aqui, olha que legal que vai acontecer Vai aparecer aqui um bichinho né Que você vai poder analisar ele né Sei lá o que você pode fazer com ele E se você quiser matar ele, se não me engano Você pode jogar água nele Que ele vai acabar morrendo afogado uma hora né Então aqui é meio que uma sala de cobaias pra você né Você pode aqui fazer umas poções e jogar nele e tal Muito legal né galera Caraca, ele vai morrer afogado daqui a pouco, tadinho Mas enfim, vamos pro próximo aqui galera O segundo, segunda porta aqui É essa aqui que abre o portal do nether Olha aqui, tem aqui que abre o portal do nether Se você quiser ir pro nether é só você passar por esse portal bonito aqui né Muito legal também Vamos pra terceira porta então Que está bem aqui Vamos abrir ela aqui, beleza? Bonitinha Vamos entrar aqui Aqui é o lugar de poções velho Como eu já falei pra vocês Eu não entendo nada de poção Mas aqui é onde você vai poder mexer com as poções Que você acha que se você apertar aqui Vai aparecer o item aqui nos lugares das poções Daqui a pouco deve vir Olha lá, apareceu Cara, não sei como funciona Mas aqui também você pode mexer com poções, beleza? E eu por último aqui E a última porta você vai poder fazer encantamentos Galera, olha que bacana Uma sala só pra você encantar seus itens Muito legal mesmo Olha lá, vamos até encantar aqui essa minha espada Caraca, veio com pilhagem afiada Tudo mais aqui Caraca, tá fortuna a minha espada né Mas enfim pessoal É basicamente isso aqui então Que eu tenho pra mostrar pra vocês no vídeo de hoje O único problema que eu vi dessa casa É que não tem como você sair galera Eu não sei como que você vai sair Sem quebrar essa porta, entendeu? O cara não pensou na volta né Só na ida Mas galera, basicamente isso então Espero que vocês tenham gostado de verdade aí Galera, bora deixar o joinha aqui no vídeo Se você ainda não deixou E se inscrever no canal também Se você ainda não está inscrito, beleza? Então galera, eu fico por aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou e fui!